Só sei que ontem eu dropei uma bala Tudo que eu lembro é dela pelada Viajo mundo só nessa tua aba Não mergulhe, essa porra me estraga Fala no ouvido que tem namorada Só bebe de minha garrafa, ela mata Vendo em slow, ela fica mais gata Só me olha com cara de safada Só sei que ontem eu dropei uma bala Tudo que eu lembro é dela pelada Viajo mundo só nessa tua aba Não mergulhe, essa porra me estraga Fala no ouvido que tem namorada Só bebe de minha garrafa, ela mata Vendo em slow, ela fica mais gata Só me olha com cara de safada Só sei que ontem eu dropei uma bala Só sei que ontem eu dropei Só sei que ontem eu dropei uma bala Vivo no look, inexistente Nego, teu beijo não sai da minha mente Fama da minha, usa meus correntes Se eu uso o Gucci, ela vem de fake Tive deja vu, tive em mambo Rebola pra mim, corta bola ou mais ouro Te trouxe essa porra, eu peguei no estouro Longe de fake, vai tomar no... Olha pra mim, pede por favor, vai bem Dia ou noite, tá claro, eu nem sei Dormi em Bali e acordei em LA Tem drink azul, eu só tomo meu bem Nem imagina o que que ela fez Melhor de quatro, imagina de três Hall in my phone, de novo é meu ex Enchendo meu saco, querendo replay Só sei que ontem eu dropei uma chain Eu quero sempre o garrafa de cold air So fucking high that she drive me insane Drip e hype, tudo isso ela tem Só sei que ontem eu dropei uma bala Viajo mundo só nessa tua raba Fala no ouvido que tem namorada Vou de ida, trafico na mala Droga e o coração dessa safada Só sei que ontem eu dropei uma bala Tudo que eu lembro é dela pelada Viajo mundo só nessa tua raba Não bebo nem essa porra me estraga Fala no ouvido que tem namorada Só bebe bichinha, garrafa, ela mata Vou de ida, trafico na mala Droga e o coração dessa safada E agora é um coração dessa沙 Fala no ouvido que tem namorada Tinha muito uma bala Fala no ouvido que tem namorada Só bebe bichinha, garrafa, ela mata Ó этим aqui não Ratado em me suplamar Preto com Jian嘉 Mãe 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 Marama Tchau, tchau.